Já tá gravando Corre que o frio É na gente O que te desejo Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Salve-te Vou fazer um vídeo Vou cortar a vara parte Vocês vão ver Me aguarde A nova mais dupla Acertar isso Vai No nosso banho de chuva No calor da minha pele Tô com saudade de você Censurando o meu vestido Trazendo esse amor Ao belo ouvido O que te desejo Tô com saudade de você O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você De novo pra você Salve-te E aí Será que você volta Tudo à minha volta Não é triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Salve-te Aê Direto da praia Branco E aí E aí